Boa noite, nessa aula de hoje nós vamos ver informações úteis e resolver alguns exercícios sobre motores trifásicos. Primeira informação útil. Motor de 220 barra 380 volts, fechamento em delta. Bom, o que significa isso? O motor é feito para funcionar nessas duas tensões. Cada bobina, que aqui está representada por Z1, Z2 e Z3, é construída para a tensão de 220 volts. Então, se a minha linha é de 220 volts, eu vou ter que fazer o fechamento desse motor em triângulo ou delta. Dessa forma, nós vamos ter corrente de bobina diferente da corrente de linha. Na bobina, observa aqui que na linha, olhando a fase R, eu estou com 17,3 amperes. Na bobina, eu estou com 10 amperes. Na fase S, eu estou com 17,2 de corrente de linha. Na bobina Z2, 9,94 de corrente de bobina. Na fase T, eu tenho 17,4 de corrente de linha e 10 de corrente de bobina. Olha, observa que essas três correntes nas bobinas são praticamente iguais. E as três correntes de linha também são praticamente iguais. Então, vamos estabelecer uma relação entre elas. Nesse caso aqui, a tensão de linha é 220 volts. A corrente de linha será a corrente de cada bobina multiplicada por raiz de 3. E a tensão em cada bobina será a própria tensão de linha. Lembrando que a tensão de linha é a tensão entre duas fases. Tensão entre fase e neutra é chamada tensão de fase. Então, nós temos aí que cada bobina recebe a tensão de linha. Agora, vamos ver o mesmo motor com fechamento em estrela, ou Y. Nesse caso, a corrente de cada bobina é a mesma corrente de linha. Então, a bobina Z1 está ligada à fase R. Então, eu estou pegando aqui antes da entrada do motor, e aqui do motor para dentro é a mesma corrente. Nem poderia deixar de ser, porque o caminho aqui é um só. Então, a mesma coisa para a fase S e a mesma coisa para a fase T. Observa que existem pequenas diferenças entre a corrente de cada fase. Isso devido às três bobinas não serem exatamente iguais uma à outra, e nem às três tensões de fase da nossa rede serem exatamente iguais. Por exemplo, teoricamente seria 380 volts, entre S e T aqui estamos com 381. Se eu colocar um voltímetro aqui entre R e S, também deve dar um valor ligeiramente diferente. Entre R e T também, mas tudo muito próximo de 380 volts. Então, tensão de linha 380 volts, a corrente de linha e a corrente em cada bobina serão iguais. Então, IL é igual a IB. E a tensão que cada bobina recebe vai ser a tensão de linha dividida por raiz de 3. No caso, 380 dividido por raiz de 3 dá aproximadamente 220 volts, que é a tensão para a qual cada bobina foi fabricada. Bom, vamos falar agora da placa de identificação que cada motor trifásico deve trazer. Aliás, todo motor elétrico traz uma placa de identificação. Quando você pegar um motor antigo, um motor que já tem muito tempo de uso, muitas vezes ele perdeu essa placa. Aí existem técnicas para identificar as características desse motor, sem a placa de identificação, mas esse é um assunto que não dá para ser abordado nessa aula. Bom, nessa placa de identificação, nós temos alguns dados fundamentais sobre o motor. Algumas placas trazem mais, outras trazem menos informações. Nesse aqui, por exemplo, ele diz que na tensão de 220 volts, o fechamento do motor deve ser em triângulo, ou delta. A corrente de linha dele vai ser 6 amperes. Na ligação em 380, numa linha de 380 volts, nós vamos ter que ligá-lo em estrela, ou Y. E a corrente nominal dele será 5,2 amperes. Características dele. Ele é de 3 CV, ou seja, 3 cavalos de vapor. O cavalo de vapor, ou CV, equivale a 736 watts. É diferente do HP. Um HP é 746 watts. Tem uma ligeira diferença aí. O cavalo americano é um pouquinho mais forte que o cavalo brasileiro. Então, nós temos 3 vezes 736 watts. Isso aqui é potência que ele entrega no eixo. É diferente da potência que ele absorve da rede. A quantidade de fases dele são 3. Então, ele é um motor trifásico. Frequência, 60 hertz. categoria B e isolação classe B. Só isso aqui já dá uma outra aula. Tá? Não vou abordar nessa videoaula. RPM nominal dele, 3.510. Então, 3.510 rotações por minuto. Então, essa é a rotação nominal dele. Dá para deduzir que ele é um motor de dois polos, né? Dois polos por fase. Por quê? A rotação síncrona do campo de um motor de de dois polos é 3.600 RPM, né? Então, aqui descontado o escorregamento, né? Você tem aqui 90 rotações de escorregamento. Lembrando que isso aqui é velocidade nominal, né? Rotação nominal. Pode variar um pouquinho. Tá? Aqui está o esquema de ligação dele para fechamento em triângulo. Aqui o esquema de ligação para fechamento em estrela. Tá? Isso aí é uma placa genérica. Tá? Bom, eu estou recomendando nessa videoaula uma outra videoaula do competentíssimo professor Everton Moraes do canal Sala da Elétrica. Tá? Essa videoaula é sobre placa de identificação do motor elétrico trifásico. Lá no canal Sala da Elétrica, como eu já disse. Esse aqui é o link. Tá? Mas, como é muito grande para você copiar e digitar a partir do vídeo, eu estou deixando no portal um PDF com esse link que você pode clicar direto. Ou então, lá no Google, se você digitar isso aqui, placa de identificação do motor elétrico e digitar Sala da Elétrica, vai para o vídeo tranquilo. Tá? Mas, vou deixar também o PDF, onde você clica no link, já vai direto para o vídeo. Tá? Vale a pena assistir com atenção esse e outros vídeos do canal Sala da Elétrica. Bom, vamos ao nosso primeiro exercício. Um MIT, MIT é a sigla para motor de indução trifásico, então, um MIT de 3CV, 220 barra 380 volts, então, ele é fabricado para essas duas tensões, tem um rendimento de 85% e cosseno de Φ 0,8. Lembrando que cosseno de Φ é o fator de potência do motor. Calcule a corrente de linha do mesmo em uma linha de 220 volts fechado em delta. Então, o motor vai trabalhar com fechamento em triângulo alimentado por uma linha de 220 volts. Então, o que foi pedido aí é para você calcular a corrente de linha. Então, primeiramente, nós temos que converter a potência mecânica para watts. A potência mecânica está expressa em CV, então, 3CV é 3 vezes 736 watts, que vai dar 2208 watts. Não confundir CV com HP, HP 746 watts. Tem uma ligeira diferença. O cavalo americano é um pouquinho mais forte do que o cavalo brasileiro. Então, essa é a potência mecânica, a potência entregue no eixo. Ora, outro dado que eu sei sobre ele é que o rendimento é 0,85, ou seja, 85%. Então, eu vou pegar a potência elétrica, aliás, a potência mecânica, dividir pelo rendimento para achar a potência elétrica. Então, vai dar 2208, dividido por 0,85, isso aqui vai dar 2597,65 watts. Isso aí é a potência ativa que ele consome da rede. Potência ativa consumida da rede nas três fases. Bom, o motor é carga indutiva, né? A bobina tem resistência e tem indutância. Então, ele vai ter potência reativa. O somatório da potência reativa com a potência ativa dele, é uma soma vetorial, vai nos dar a potência aparente S. E essa potência aparente S é dividido, é obtida, dividindo-se a potência elétrica pelo fator de potência, né? Aquela potência ativa que a gente achou pelo fator de potência. Então, nós pegamos esse valor que nós acabamos de encontrar, dividimos por 0,8. Isso aqui vai dar 3.247,6 VA. Isso aí é a potência aparente consumida da rede pelas três fases juntas. Continuando aí a nossa resolução. Ora, a potência aparente total é essa aqui. Aí eu preciso saber a potência aparente por fase, ou seja, a potência aparente que cada bobina vai receber da rede. Então, é a potência aparente total dividido por 3, já que nós temos 3 fases, 3 bobinas. Isso aqui vai dar 1.082,35 VA. Então, essa é a potência aparente por fase, ou por bobina. A corrente de cada bobina vai ser essa potência aparente por bobina dividida pelo V de linha. Já que no fechamento em delta, cada bobina recebe o V de linha, né? Então, o V de linha é 220. Então, nós vamos dividir esse valor aqui, 1.082,35 por 220. Vamos encontrar 4,92 amperes. Essa aí é a corrente de cada bobina. E a corrente de linha vai ser raiz de 3 vezes a corrente de cada bobina. raiz de 3 vezes 4,92. Isso aqui vai dar 8,52 amperes. Essa é a resposta que nós estávamos procurando. Foi isso que o enunciado do problema pediu. Lembrando que isso aqui é corrente nominal, não é corrente de partida do motor. A corrente de partida costuma ser de 6 a 7 vezes maior do que a corrente nominal. Em alguns casos dá até mais de 8 vezes. Alguns motores onde se consegue uma relação menor entre corrente de partida e corrente nominal são raros. mas eles existem. Então tem alguns motores aí com uma fabricação especial onde se consegue uma corrente de partida em torno de 4 vezes a nominal. Mas esses motores são mais raros e mais caros. Então encontramos aqui o que nós procurávamos para esse nosso primeiro problema. Então vamos ao segundo exercício dessa aula. É bastante parecido com o enunciado do primeiro. Então é isso aqui. Um motor de indução trifásico de 10CV fabricado para 220 e 380 volts ou seja ele pode funcionar nas duas tensões vai depender do fechamento. Tem um rendimento de 87% e cosseno de figo a 0,92. Então rendimento de 0,87 fator de potência 0,82. Calcule a corrente de linha do mesmo para uma linha de 380 volts fechado em estrela. Estrela ou Y é a mesma coisa. Bom, então a potência mecânica vai ser 10CV vezes 736 watts que é o valor de 1CV. 1CV 736 watts são 10CV então vai dar 7.360 watts de potência elétrica. Isso aí é a potência entregue no eixo a potência mecânica. Ele tem um rendimento de 0,87. Então para achar a potência elétrica eu divido a potência mecânica pelo rendimento. Então a potência ativa consumida da rede potência elétrica vai ser maior do que essa potência mecânica entregue no eixo. Então vai ser 8459,77 watts. Isso aí é potência ativa. Lembrando que o motor é carga indutiva carga RL ou seja a bobina é composta de resistência e imbutância. Então ela vai ter uma potência reativa também. Ora a potência reativa somada com essa potência ativa vai dar uma potência aparente que é aquele S que nós já conhecemos. Então a potência aparente ela é a potência ativa que é o que nós calculamos aqui como PE dividido pelo fator de potência. Então essa potência ativa que nós acabamos de calcular dividido por 0,82 vai dar 10.316,79 VA volt ampere. Isso é a potência aparente fornecida pelas três fases fornecidas pela linha. Então cada bobina vai receber um terço dessa potência aparente. Vai ser 10.316,79 dividido por 3. Isso aqui vai dar 3.438,93 VA por bobina. a corrente de cada bobina então vai ser essa potência aparente de cada bobina dividido pela tensão de fase não mais pela tensão de linha como no problema anterior. Por quê? Porque nesse problema o motor está com fechamento em estrela e não em triângulo. Então quando o motor está fechado em estrela cada bobina recebe a tensão de fase e a tensão de fase de uma linha de 380 volts é 220 volts. Se você dividir 380 por raiz de 3 você vai obter um número bem próximo de 220. Tem uma diferencinha mas em termos práticos a gente pode considerar como 220. Então eu vou pegar a potência aparente por fase que é de 3438,93 dividido por 220 vou obter uma corrente de 15,63 amperes. Então a corrente de linha quando o fechamento é em Y vai ser igual a corrente da bobina vai dar os mesmos 15,63 amperes. Então isso aí é que o problema estava nos pedindo. ok? Bom nessa aula a gente para por aqui mas sabe que vem tem mais e aí nós vamos prosseguir com outros exercícios e outras informações de ordem prática.